Senhores vereadores e todos aqueles que nos assistem, a partir desse momento, nos termos do Decreto Legislativo 316 de 2011, passaremos a solenidade de homenagear os doadores de sangue de Jacareí. Assim peço ao cerimonial da Casa que desempenhe o seu protocolo. Senhoras e senhores, bom dia. Primeiramente, agradecemos a presença de todos, a solenidade em homenagem aos doadores de sangue de Jacareí. Lembramos que esta sessão está sendo transmitida ao vivo pela TV Câmara de Jacareí, pelo canal 61.4, o HF Digital, 12 da NET e também pela internet, no site www.jacarei.sp.leg.br. Neste momento, vamos agradecer as seguintes autoridades que se apresentaram a este cerimonial. Paula de Fátima Oliveira, auxiliar de enfermagem, Paulo Henrique Domingues, secretário de Segurança e Defesa do Cidadão, e Letícia de Almeida Moraes, agente de saúde. O Decreto Legislativo nº 316 de 2011, de autoria do então vereador Edinho Guedes, instituiu a sessão solene de homenagem aos doadores de sangue de Jacareí, e a incluiu no calendário anual de homenagens da Câmara Municipal. De acordo com o atual decreto, a sessão solene deve ser realizada anualmente, na semana que compreende o dia 25 de novembro, dia nacional do doador de sangue. O decreto prevê homenagens especiais aos doadores de sangue de Jacareí, que mais doaram ao longo dos anos, sendo vedada a repetição de homenagens de um ano para o outro. A indicação dos homenageados é feita pelo Serviço de Hemoterapia e Hematologia de São José dos Campos. Os doadores receberão um diploma de honra ao mérito por solidariedade cidadã. Vamos agora primeiramente conhecer um vídeo a respeito do trabalho do Serviço de Homoterapia de São José dos Campos e a importância de doar sangue através deste VT. Todos os dias, milhares de pessoas necessitam de sangue e seus componentes. São doentes, acidentados, operados e recém-nascidos que dependem de você para viver. Pois até hoje, a medicina não conseguiu sintetizar o sangue humano. Portanto, nada o substitui. Não existe outra fonte que não de uma pessoa para outra. O Serviço de Hematologia e Hemoterapia de São José dos Campos é um órgão capacitado para colher, analisar, armazenar e distribuir sangue e derivados a hospitais, maternidades e prontos-socorros que deles necessitam diariamente para salvar vidas em nossa região. Aqui, todos os materiais utilizados na coleta e no armazenamento do sangue são descartáveis. As técnicas empregadas durante o processo são as mais modernas dentro de rígidos padrões de qualidade e segurança exigidos pelo Ministério da Saúde. Não existe, portanto, nenhuma possibilidade do doador ser contaminado ou contrair qualquer tipo de doença na doação. Retire uma senha na recepção e aguarde ser chamado pelo número nela indicado no painel eletrônico. Ao ser chamado, dirija-se à recepção munido de um documento original de identificação com foto emitido por órgão oficial para que seja preenchido o seu cadastro e impressa a ficha de doação. O documento poderá ser o RG, a carteira de habilitação, a carteira profissional, entre outros. A ficha de doação será utilizada no preenchimento das informações solicitadas durante sua entrevista. É fundamental que você forneça também o seu endereço completo, incluindo o bairro, CEP, telefone e e-mail. Espere, então, ser chamado pelo nome para se encaminhar à sala de pré-triagem, onde será verificado o seu peso e realizado um teste de anemia. Em seguida, você retornará à sala de espera até ser chamado pelo entrevistador. Atenção! Leia as informações do folheto. Elas esclarecerão suas dúvidas. O que é necessário para doar sangue? A idade para doação é de 16 a 67 anos, desde que a primeira doação tenha sido feita até os 60 anos. Menores de 18 anos devem estar acompanhados dos responsáveis legais, pai e mãe ou tutor. Homens podem doar sangue até 4 vezes por ano, com intervalo de 60 dias. Mulheres podem doar até 3 vezes por ano, com intervalo de 90 dias. O peso mínimo para doação é de 50 quilos para os homens e 55 quilos para as mulheres. É necessário ter dormido pelo menos 6 horas na noite anterior e não ter ingerido bebida alcoólica 12 horas antes da doação. Não estar em jejum, mas evitar alimentos gordurosos como leite, ovos, frituras e frios nas 3 horas que antecedem a doação. Não ter tido hepatite viral após os 11 anos de idade, malária, doença de chagas, epilepsia e câncer. Não ter feito cirurgia cardíaca, neurológica ou bariátrica, redução de estômago. A próxima etapa será uma entrevista na sala de triagem, onde será verificada sua pressão arterial e temperatura. Você responderá a um questionário sigiloso, ou seja, todas as suas respostas serão mantidas em segredo. Suas respostas deverão ser claras e verdadeiras, pois delas dependem a garantia de qualidade do seu sangue. Importante! Não minta ou omita nada ao entrevistador. Não doe para fazer exames. Você pode colocar em risco a vida de pacientes. Doação de sangue exige responsabilidade. Lembre-se, a finalidade da doação é salvar vidas, ajudando pessoas que sofrem de doenças impuráveis ou que precisam de tratamentos específicos. Por isso, a qualidade do sangue é vital. Informe ao entrevistador se você já teve alguma doença mais grave ou algum tipo de doença venérea. Se nos últimos dias teve febre ou sinais de gripe, resfriado, sinusite, dor de garganta, dor de ouvido ou qualquer outra infecção. Se teve comportamento de risco para doenças sexualmente transmissíveis. Se você já fez uso de algum tipo de droga e se está tomando qualquer medicamento. Ao final da entrevista, você realizará um procedimento chamado voto de auto-exclusão. Ele é mais um mecanismo para garantir a segurança e qualidade do sangue. Você terá a oportunidade de votar sim se achar que o seu sangue é seguro para ser utilizado no atendimento de pacientes. A sua bolsa será coletada e só será utilizada se os resultados dos exames estiverem negativos. Se você achar que o seu sangue não é seguro para ser utilizado em pacientes, vote não. A sua bolsa será coletada normalmente, os exames serão realizados, porém a bolsa não será utilizada para transfusão. O voto é sigiloso e não irá interferir no processo da doação de sangue nem na realização dos exames. Por fim, será emitido um atestado que abona o seu dia de trabalho ou uma declaração, caso você não possa doar. Você precisa saber que doar sangue não engorda, não afina nem engrossa o sangue e não vicia. Ou seja, não há obrigação de doar sempre por você ter doado uma vez. A próxima etapa será a doação de sangue. Você será levado à sala de coleta. Durante a doação, desligue seu celular. Serão coletados 460 ml de sangue em uma bolsa e amostras em tubos, a partir das quais serão feitos os exames exigidos por lei. Após a doação, será servido um lanche. É importante que você se alimente principalmente de líquidos para que se proceda em seu organismo a reposição do volume de sangue coletado. Essa compensação acontece rapidamente. Não vá embora se você não estiver se sentindo bem. Após a doação, evite esforço com o braço que foi funcionado, grandes alturas sem a devida proteção e só fume duas horas depois. Mantenha o curativo por 4 horas após a doação. A bolsa que você doou irá para o fracionamento, onde o sangue é separado em hemocomponentes. Cada um dos hemocomponentes tem funções específicas para o tratamento de doenças. Eles serão armazenados para posterior distribuição a todos os hospitais atendidos pelo nosso serviço. Atenção! Seu cartão de doador poderá ser retirado em nossa recepção de segunda a sexta, 60 dias após a doação, das 7 às 17 horas. Nele, constará o seu grupo sanguíneo e a data a partir da qual você poderá doar novamente. Atenção! Entre em contato conosco, caso tenha febre ou diarreia, até 7 dias após a doação. Se houver qualquer alteração em seus exames, será solicitado o seu retorno ao serviço de hemoterapia para uma consulta com o médico. Não deixe de comparecer. Ressaltamos que a alteração nos exames não significa doença, mas algo que precisa ser verificado. Doar sangue é muito simples e seguro. É a única esperança de vida para muitas pessoas. Sua ajuda não tem preço. Programe-se para voltar outras vezes e transmita as informações sobre a doação para a sua família e amigos. Não espere alguém que você conheça precisar de sangue para vir doar. Seja um doador voluntário. Nós contamos com você na nossa luta pela vida. Quem doa sangue, doa vida. Em tempo, agradecemos a presença do secretário de Administração e RH, senhor Carlos Felipe Sepin, juntamente com Fabrício Zestipo, presidente da Fundação Cultural. Passaremos, neste momento, a entrega do diploma de mérito. Pedimos, então, aos membros da mesa que venham à frente para a entrega dos diplomas. Márcia, eu gostaria também de convidar o diretor de serviço de Imograma, o doutor Claudio, para também participar da entrega do diploma. Obrigado. Obrigado. Os doadores são três. A senhora Maria Neuza Santana, que fez 22 doações de sangue ao longo dos anos, juntamente com o senhor Marcos Clei Massarente, que fez 29 doações, finalizando com o senhor Maurício Pérez, que fez 46 doações ao longo dos anos. Quem receberá o diploma em nome dos doadores é o senhor Paulo Pontes, representante do Hemocentro de São José dos Campos. Obrigado. 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 Com a palavra, agora, senhoras e senhores, o doutor Claudio Pessoa de Mello, diretor do Serviço de Hemoterapia de São José dos Campos. Senhora Previdente da Câmara Municipal de Jacareí, vereadora Lucimar Ponciano, senhores vereadores, doadores de sangues e demais presentes na reunião. No próximo sábado, 25 de novembro, é comemorado o Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue. A gente sempre frisa porque existe o Dia Nacional do Doador em novembro e existe o Dia Internacional do Doador de Sangue, que é em junho. No Brasil, a gente comemora, o governo estimula ter um Dia Nacional do Doador de Sangue, que esse é 25 de novembro. A data é importante para agradecer e homenagear cidadãos que, por meios de um gesto de solidariedade, ajudam a salvar vidas. A celebração do Dia do Doador também é motivo de orgulho para nós do Serviço de Hemoterapia. Somos um banco de sangue grande que atende a 37 hospitais da região de diferentes cidades, incluindo São José, Jacareí, Taubaté, Pinda e Caraguatatuba. Porque, a cada dia, a doadão de sangue mobiliza voluntariamente mais e mais pessoas em nossa região. No ano de 2017, alcançamos um índice recorde, que é de que 77% dos doadores que compareceram para fazer uma doação, desses de 100, cada 77 foram doadores voluntários. Isso significa doadores que unicamente vão ao serviço por um gesto de altruísmo, sem estar vinculados com nenhuma outra pessoa que esteja necessitando naquele momento de sangue. E isso significa que, de cada quatro doadores, três doam espontaneamente, sem que haja parentes ou amigos próximos necessitando. Esse engajamento é fruto de um trabalho de educação continuada, realizado ao longo de 37 anos, e de excelência no atendimento do doador, da segurança, e dos rigorosos padrões de qualidade, e no auxílio do sistema, hoje, com o auxílio dos sistemas de comunicação das redes sociais, somados à solidariedade de quem doa. Gostaria de agradecer aqui o apoio aos vereadores desta casa, que reconhecem anualmente, por meio desta homenagem, o importante papel dos doadores de sangue. Aos doadores, em nome de toda a comunidade, recebam o nosso mais profundo agradecimento. Contamos com pessoas como vocês para manter viva essa corrente de solidariedade e continuar salvando vidas. Obrigado a todos. E, em nome da Câmara Municipal de Acaraí, parabenizamos os doadores de sangue, o Sr. Marcos, que doou 29 vezes, Sr. Maurício, 46 vezes, Dona Maria Neuza, 22 vezes. Que nós possamos também continuar dando esse exemplo de solidariedade e contribuição à vida de outra pessoa que nós não conhecemos. Isso é o maior gesto de caridade. Que nós possamos ser conscientes que hoje eu não preciso, mas o amanhã pertence a Deus. Então, que nós possamos também ser conscientes desse ato de solidariedade e também colaborar com a instituição, demografia, que nós sabemos sempre estar pedindo o SOS para que nós possamos atender várias pessoas necessitadas do nosso sangue. Então, mais uma vez, parabenizo a Hemocentro de São José dos Campos, toda a equipe de trabalho, parabenizo todos os doadores, quem já doou uma vez, duas vezes, mais vezes. O importante é a gente colaborar com esse gesto de solidariedade. Obrigado. 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 Obrigado.